Fala, galera! Tudo bem com vocês? Sou o professor Pedro Passos, e é com muita satisfação que nós começaremos mais uma aula de matemática. E hoje, nós iremos fazer cálculo com números reais. Preparados? Vamos começar com uma história. As amigas Júlia e Gabriela decidiram viajar nessas férias. O destino é a cidade de São Joaquim, em Santa Catarina, onde, segundo fontes de informações, irá registrar temperaturas abaixo de zero grau. Parece que vai fazer muito frio. Vamos acompanhar a viagem. Elas partiram do Rio de Janeiro e chegaram em São Joaquim. Vamos ver as temperaturas nessas cidades. No Rio de Janeiro, marcava 18 graus Celsius. Já em São Joaquim, marcava menos 3 graus Celsius. Ou seja, uma temperatura negativa. E dá para perceber também uma grande diferença entre essas temperaturas. Mas qual foi a diferença de temperatura entre as duas cidades? Para responder essa questão, vamos definir o que é a diferença de temperatura. Nós podemos definir como temperatura maior menos a temperatura menor. Vamos dar uma olhada. A temperatura maior é de 18 graus Celsius no Rio de Janeiro. Já a menor é de menos 3 graus Celsius lá em São Joaquim. Então vamos fazer essa subtração. 18 menos menos 3. Aqui é importante lembrar que quando temos dois sinais lado a lado, precisamos separá-los por parênteses. Agora percebam, o sinal negativo sempre vai alterar o sinal do número que está entre parênteses. Então escrevemos 18 mais 3. Agora ficou fácil. Pense aí. Se você falou 21, você acertou. Então podemos concluir que a diferença de temperatura entre as duas cidades foi de 21 graus Celsius. Vocês viram como estava muito frio em São Joaquim? Então Júlia resolveu sair para comprar um casaco. Vamos ver. Júlia gostou muito de um casaco de couro legítimo que viu em São Joaquim e realizou a compra dele pagando 6 prestações suaves de R$ 47,50. Qual o valor da dívida de Júlia com a compra do casaco? Vamos fazer essa conta. Vamos multiplicar 6 vezes R$ 47,50. Então vamos armar essa conta descartando o último zero que não precisa ser utilizado. Então vamos começar fazendo a conta 6 vezes 5, que dá 30. Deixamos o zero e subimos o 3. Agora fazemos 6 vezes 7, que é 42. Mais 3 dá 45. Então deixamos o 5 e subimos o 4. Agora nós podemos fazer 6 vezes 4, que é 24. Mais 4 dá 28. E acaba a nossa conta. Mas olha só. Tem uma casa decimal no 47,5. Então nós temos que deslocar a vírgula. Nós vamos deslocar a vírgula uma casa decimal da direita para a esquerda. Então ela vai ficar entre o 5 e o zero. E esse número vira 285. Então podemos concluir que a dívida de Júlia é de 285 reais. Após a compra do casaco, Júlia e sua amiga Gabriela saíram para fazer amigos. Quem não gosta de amizade? Vamos ver. Júlia e Gabriela fizeram novos amigos durante a viagem. Para conhecer um pouco mais a cidade, foram a pizzaria famosa de São Joaquim. O total da conta foi 112 reais, cujo valor foi dividido para as 9 pessoas desse grupo. Qual o valor pago por cada um? Para achar esse valor, é necessário dividir 112 por 9. Vamos fazer essa conta. Primeiro dividimos 11 por 9, que dá 1. 1 vezes 9 é 9 e faltam 2 para 11. Vamos descer o 2. E vamos dividir 22 por 9, que dá 2. Pois 2 vezes 9 dá 18. E para 22 faltam 4. Agora é o seguinte, se você falou, coloca um zero e acrescenta uma vírgula no quociente. Você acertou. Agora nós podemos dividir 40 por 9, que dá 4. Pois 4 vezes 9 é 36. E ficam faltando 4 para 40. Acrescentamos zero novamente. Dividimos 40 por 9 de novo. E a gente já sabe que vai dar 4. 4 vezes 9 dá 36. E sobra 4 mais uma vez. Mas reparem, essa conta vai se repetir infinitamente. Isso porque 12,444 infinitamente é uma dízima periódica. E o período dessa dízima é o algarismo que se repete infinitamente, que é o 4. Lembraram? No dia seguinte, as amigas resolveram visitar lojas de artesanato da cidade. Vamos dar uma olhadinha. Ao visitar algumas lojas de artesanato, Gabriela gostou muito de um quadro, em formato de quadrado, cujo valor é dado por metro quadrado. A área total do quadro é de 2 metros quadrados. Antes de comprá-lo, ela precisa calcular as suas dimensões, ou seja, a medida de seus lados, para saber se vai caber na parede desejada. Vamos ajudá-la a fazer essas contas. Reparem. Primeiro, nós temos que lembrar, a área do quadrado é igual ao lado ao quadrado. O texto disse que a área do quadrado é de 2 metros quadrados. Então, colocamos o valor de 2. Igualamos a L ao quadrado. Agora, nós temos que observar, para saber o número positivo, que elevado ao quadrado dá 2, basta tirar a raiz quadrada de 2. Vamos pensar, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4. Então, a raiz quadrada de 2 fica entre 1 e 2. Se você fizer essa conta na sua calculadora, você vai achar um número decimal infinito e não periódico. Então, nós vamos dar uma aproximação. Vamos dizer que o lado é igual a aproximadamente 1,41. E assim, a gente acaba de achar o lado do quadrado, que mede aproximadamente 1,41 metros. Em cidades pequenas, não tem muitas opções de lazer à noite. E, por isso, Júlio e Gabriela convidaram duas amigas para fazer uma brincadeira de matemática. Um bingo matemático. Vamos acompanhar. Vamos ver a primeira operação sorteada. 1 é uma soma entre dízimas periódicas. Vamos lembrar como resolver. 0,33 infinito mais 1,66 infinito. A melhor forma de resolver essa operação é transformando essas dízimas periódicas em fração. Primeiro, vamos ver o período da primeira dízima. É 3. Então, nós vamos escrever esse número no numerador. E no denominador, a gente coloca a quantidade de noves de acordo com a quantidade de algarismos do período. Como nós temos apenas um algarismo no período, nós colocamos apenas um 9 também. Então, fica a fração 3 nonos. Agora, vamos ver a segunda. Na dízima 1,66 infinito, vamos identificar o período, que é 6. Então, vamos fazer o seguinte. Escrevemos a parte inteira e o período, que é 16, sem a vírgula, e subtraímos a parte inteira. Então, menos 1. E no denominador, nós fazemos o mesmo processo da dízima anterior, colocando apenas um 9. Então, nós podemos reescrever como 3 nonos, mas 16 menos 1 é fácil, dá 15. Então, fica 15 nonos. Soma de frações com denominadores iguais. Nós repetimos o denominador e somamos o numerador. Então, o resultado fica 18 sobre 9. Lembra, fração é divisão. Então, podemos dividir 18 por 9. Encontramos 2. Vamos ver quem acertou nessa rodada. Todas as amigas, Júlia, Gabriela, Giovanni e Ana Beatriz, têm o número 2 na sua cartela. Vamos continuar o sorteio. A próxima operação é 2 terça elevado a 4. Então, vamos resolver. Aí, precisamos lembrar que é uma potência. Então, nós repetimos a base 4 vezes, que é a quantidade indicada pelo expoente, e multiplicamos esses valores. Agora, vamos multiplicar frações. Multiplicamos numeradores pelos numeradores e denominadores pelos denominadores. Então, temos 2 vezes 2 vezes 2 e 3 vezes 3 vezes 3. Fazendo a conta de cima, nós encontramos 16. Já fazendo a multiplicação de baixo, nós encontramos 81. Podem conferir, se quiserem. Vamos ver quem tem esse resultado na cartela. Júlia, Gabriela e Ana Beatriz. Vamos continuar o jogo. A próxima operação é menos 5 quartos elevado a 3. Também é uma potência, só que a base é negativa. Mas vamos proceder da mesma forma. A base será multiplicada por ela mesma 3 vezes, que é a quantidade indicada no expoente. Então, primeiro multiplicamos os numeradores pelos numeradores, e depois os denominadores pelos denominadores. Multiplicando em cima, encontramos menos 125. Já embaixo, 64. Vamos ver quem acertou. E só na Beatriz. Mas vamos prosseguir. Agora, a operação sorteada é 10 elevado a menos 2. Repare que agora nós temos uma potência com expoente negativo. Bom, precisamos inverter a base. E trocar o sinal do expoente. Mas como inverter a base se não tem ninguém embaixo? É só colocar o 1 embaixo do 10. Agora, nós vemos quem é o inverso de 10 sobre 1. Que é 1 sobre 10. E o expoente, que era menos 2, fica 2 positivo. Agora, nós podemos fazer a conta. 1 sobre 10 elevado ao quadrado. É só multiplicar 1 sobre 10 por 1 sobre 10. Multiplicando os numeradores, encontramos 1. E multiplicando os denominadores, encontramos 100. Mas esse número não está na cartela de ninguém. Por quê? Porque 1 sobre 100 é 1 centésimo e pode ser escrito na forma decimal. 0,01. Agora, nós conseguimos encontrar quem acertou esse resultado. Todas as amigas têm esse número na cartela. Vamos lá. Está chegando ao fim. Vamos ver a próxima operação. 49 elevado a 1 sobre 2. Aí, nós temos uma potência com o expoente fracionário. É só converter em raiz. Então, nós temos a raiz quadrada de 49 elevado a 1. Reparem que o 1 que estava no numerador do expoente foi para dentro do radical. E o 2 que estava no denominador virou o índice da raiz. Mas a raiz quadrada nós podemos reescrever sem o índice. Então, isso fica a raiz quadrada de 49. Agora, é só pensar. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 49? É 7. Vamos ver quem acertou. Júlia e Ana Beatriz. Parece que o jogo está acirrado para Júlia e Ana Beatriz. Vamos à próxima operação sorteada. É raiz cúbica de 2 elevado a 9. Então, raiz cúbica de 2 elevado a 9 é igual a 2 elevado a 9 sobre 3. Virou uma potência. Agora, nós precisamos dividir o expoente. Reparem que tem uma fração. 9 dividido por 3 dá 3. E 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá... Quem falou 8 acertou. Ih, mas espera aí. A Ana Beatriz tem todos esses números na cartela. A Ana Beatriz ganhou. É bingo. As amigas se divertiram muito. E vocês, gostaram do bingo? E após essa noite divertida, com muito jogo em matemática, Júlia e Gabriela voltaram à cidade do Rio de Janeiro. Então, galera, vou encerrando por aqui. Espero que tenham curtido a aula, a história e os jogos apresentados. Um abraço. Até mais. Tchau.